Gilberto, uma história de mais de oito anos, né? A Arcau começou, a gente entrava nos campeonatos, perdia, e nós temos, como se diz o Paulo, quando a gente começou, ele ia na quadra e a gente só tomava coroa. Hoje a Arcau faz parte de um seleto grupo de... nós estamos entre os quatro da cidade, entre os quatro melhores. E pra ter esse gostinho assim de vitória, precisou de base, né? Vocês é um time de base. A Arcau, como se diz, a Arcau tem mais ou menos oito anos e tem jogador que está desde o começo. O Paulo sempre teve esse cuidado de estar preservando os jogadores que começaram. Então, a Arcau sempre mantém a base. Os jogadores que estão na Arcau são escolhidos a dedo, então o Paulo sempre tem esse cuidado de estar preservando o pessoal que sempre ajudou a Arcau. Pra ter uma ideia aí dos valores desse time, olha, o Éder, o Pabllo, que estão no futsal de Uberlândia, passaram pelo Arcau. O Buiu, Parruda, a Ender, Andinho, são jogadores, Sandrinho, então às vezes eu vou esquecer de algum, Juliano. São jogadores que sempre estiveram nos times melhores da cidade, então eles sempre estiveram com a gente. Então, como se diz, a Arcau é uma família e esse pessoal faz parte da família Arcau. Já está arquitetando algum plano aí pro dia 10 de setembro, começar com tudo? É, o nosso presidente, dono do time, como você diz, eu faço parte da Arcau hoje, quando eu não sou torcedor, eu estou ajudando o Paulo em algumas coisas, então ele está projetando, geralmente a gente vai manter a mesma base, então o pessoal que está com ele, sempre que está acompanhando, dificilmente ele muda, mas o time esse ano vem com força total. Obrigado. Obrigado. Obrigado.